Vem malta, como é que é? Estão por aí? Estão por aí com... Epá, a malta do Galgarve tem que ser logo assim. E agora vamos andar, obviamente, no K20, que mais forte atmosférico do Galgarve. É bom, vou tirar bem, que eu não conheço a estrada. É bom, que eu não conheço a estrada. Mas dava para fazer gestal. Ai, ai, ai. E eu é que não conheço a estrada. E eu é que não conheço a estrada, nunca entrará a usar, mas... Com mais experiência, faz para a chela de gestal. E encostar aqui e puxar para aqui, com mais experiência, faz para a chela de gestal. Olha, isto grita, mas grita. E agora vamos puxar a subir. E agora, de números, isto já foi ao banco, que eu sei, a malta não sabe. Daí a gente brincar ao início, que na atualidade, que estamos a gravar este vídeo. Tenha atenção, que eu deixo de gravar até que lance, tenho aqui um delay, às vezes, quase até o Natal. Até o Natal, mas... É 2 ou 1 mais forte do Galgarve. Quanto é que isto marcou na banca atmosférica? Pronto, cá foi afinado pelo Kizi. Nossa, minha Kizi. Nossa, minha Kizi. Fica sempre bom, não falha. E tem folha. Fica sempre bom, não falha.